Me perderás Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres em caixa de neiro Sem nosso imenso Só queria viver a vida Quantas vezes causo inferidais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia